Se traduz em uma diminuição brusca no valor da conta de luz. Eu tenho um exemplo aqui para mostrar. Um cliente gastava R$ 1.643,00 e ele instalou um sistema. A partir disso, ele começou a gastar R$ 198,00 de média. R$ 200,00. Então a gente fala em até 95% de economia de luz, mas isso varia de caso a caso. Um cliente residencial que paga hoje R$ 300,00, R$ 400,00 de luz, ele vai pagar R$ 90,00 mais ou menos. Seria isso. Um pouquinho mais que a taxa. É uma taxa mínima, porque a taxa eu chamo de custo de disponibilidade, que tu acaba pagando, né? E tu paga também um diferencial sobre a energia que é compensada na conta de luz. Não é compensado 100%. Então há uma diferença de centavos ali, né? Na energia que a concessionária vende e a energia que a gente gera. Então acaba não compensando 100%. Mas a economia geral é muito significativa. E hoje está valendo muito a pena. São duas modalidades que a gente tem que encarar como investimento. Uma é só pensando no payback, né? Tendo uma mentalidade de investidor, tu vai colocar um sistema de energia solar e tu vai ter o retorno do teu investimento em aproximadamente 4 anos. A gente vai falar num ROE, assim, de 25% ao ano. Ah, interessante. É. Então ele é bem interessante nesse sentido, tá? Só que também, se tu não quiser despender um capital grande para fazer a aquisição de um sistema de energia solar, a gente tem a maneira de financiamento bancário. Então eu tenho hoje modalidades de financiamento bancário onde a parcela do financiamento vai ser menor do que a economia do que a gente está gerando. Então a gente acaba ganhando dinheiro. Eu tenho clientes que fizeram financiamento de energia solar que estão pagando aí, tipo, 300 reais por mês o financiamento e o sistema está te dando 400 reais de economia. Sim. Então...